Sabendo a dificuldade de que todas as pessoas, na verdade, elas têm de saber como é que são as cores, como é que mistura, o que para dar que cor, o que são cores primárias, o que são cores secundárias, o que são cores complementares. Eu tinha essa noção da dificuldade que as pessoas normalmente têm. No doutorado, eu continuei estudando a cor e como trazer essa possibilidade de identificação, de reconhecimento da cor para as pessoas com deficiência visual. O nosso mundo é colorido e mesmo a pessoa tendo uma deficiência visual, ela não enxergando a cor, mas ela vive nesse mundo e ela usa cores. As roupas são coloridas, os sapatos, os objetos, os jogos. Então, e as pessoas com deficiência que não enxergam a cor, elas nunca têm acesso a essa informação tão comum no nosso dia. A ideia foi trazer isso para essas pessoas com deficiência, a possibilidade de elas identificar a cor dos objetos, para que elas possam ter autonomia e, dessa forma, melhora a autoestima da pessoa. Ela tem qualidade de vida, melhora um pouco a vida delas. Então, baseado no braile e daí sim na teoria da cor, dentro da teoria da cor, eu comecei como básico, lógico, com as cores primárias, que são três, e as cores secundárias, que são a mistura dessas cores, dessas três cores. Então, ali tem seis cores e mais o branco e o preto, que são cores neutras. Todo o código se baseou nessas cores primárias e secundárias e branco e preto. Então, o código, ele é muito simples. Ele é um pontinho em relevo, é o pontinho do braile, e uma linha em relevo, pequenininha. Então, toda cor clara, ela tem um ponto a mais do lado direito e, bem clara, ela tem mais dois pontos a mais do lado direito. Todo o tom escuro, um ponto a mais do lado esquerdo e, bem escuro, mais um ponto do lado esquerdo. Eu tive nesse experimento pessoas cegas congênitas, pessoas cegas adquiridas, pessoas com baixa visão, pessoas daltônicas e pessoas de visão normal usando venda. Eu tinha pessoas que conheciam o braile, que utilizavam o braile e outras não. E a minha surpresa foi que as pessoas levaram uma média de 20 minutos para aprender o código. Então, aí foi quando a gente constatou que o código, realmente, ele é super eficiente. Então, qualquer um pode identificar, ele é fácil para o tato de qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que nunca, que não desenvolveu a percepção tátil, é. Então, essa é a grande inovação. Então, nós conseguimos, realmente, criar uma coisa efetiva, uma coisa eficiente e que, dentro de uma linguagem universal, que vai para o mundo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri